Eles seguem pela Rua do Palácio, Francesco ganha liderança. Segura firme, galera! Lá vem a pista de terra! Aí vai rolar buzada de rapazes e barbeiragem! Maquin, ganha ordem a sua manobra! Se prepara e mostra o que o Doc te ensinou! Positivo, mágico! Que que é isso? O Francesco tá zampando na pista! Maquin é o primeiro a levar vantagem! De repente, Francesco é deixado pra trás, comendo poeira! Boa dica, mágico! Continua assim! Que que é isso, galera? Maquin tá mais feliz que carro de duplê capotando!